A região do Setú ficou hoje a manhã inteira sem energia por causa justamente de uma queda de árvore. E o Arquipo Góes esteve lá, confira aí. Nós estamos na estrada do Setú, no bairro Tarumã, zona norte de Manaus. Por aqui, os moradores dessa região estão há mais de 24 horas sem energia elétrica. Isso tudo foi ocasionado com a chuva de ontem pela manhã. Por aqui, as árvores em torno caíram e bateram em fiações que estavam aqui por perto. Por isso, esses moradores seguem sem energia elétrica. A gente está nessa situação há 24 horas. Estou com uma criança de 8 meses em casa. Entramos em contato com a Manaus Energia, pedi para eles averiguar a situação para resolver. E nada, nosso condomínio aqui, nosso residencial, ele tem um posto artesiano que depende da energia. Já estamos sem água e está uma situação complicada. Desde ontem, ele vem só ver e não faz nada. Desde esse nascido, está com um mês de nascido, o meu netinho. E nós estamos, passei uma noite toda e eu estou sem água em casa. A Silene teve que sair da sua residência e ir para a casa de parentes. Isso por conta da falta de energia e do calor. Agora lá na frente da minha casa, lá, está os fios, está derrubado, as árvores, está lá. Está lá, nós estamos saindo fora daqui. Estamos indo para a casa da minha filha. Nós estamos indo para lá. Nós dormimos para lá e vim de volta. Aí eu vim, ajeitei e estou indo de volta. Não tem como aguentar mesmo? Não tem. Está horrível, horrível mesmo. E também sem água, também. Aí fica desse jeito. Até o momento, os moradores continuam sem energia. Frequentemente está faltando energia. E quando tem esses temporais aí também, a gente está sentindo muita falta do apoio da prefeitura, né? Do pessoal cortar essas árvores fora e dentro. O que está caindo mais é fora. Então, assim, a gente está pedindo uma ajuda aí do pessoal para vir mais vezes aqui. Ontem teve um corpo de bombeiro, passou o carro, mas olhou e foi embora. E até agora, tem muita gente aqui com energia. Está estragando muito alimento também, né? E a gente está precisando de uma força da Monar Energia também para dar mais um apoio aqui. que todo mundo está sendo prejudicado aqui. Está aí, mais um problema com árvores, né? Inclusive, daqui a pouco, eu vou falar sobre o Dia da Árvore para você, tá bom?